Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lucifer, pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma oração muito forte para abrir os caminhos, para dinheiro, ter sorte, para ganhar no jogo e conquistar a prosperidade financeira. Faça com muita fé para que se realize os seus desejos. Vamos à oração. Salve os mistérios, salve São Cipriano, salve a magia, para que eu possa atrair tudo de bom para meu lado e ter a sorte de ganhar nos jogos e possa ser visitado em sonhos. Nessa hora eu te peço, meu amado São Cipriano, me traga os números que venha a me refletir dentro da sua magia e pelos mistérios dos espíritos, possa ser tocado agora, nesse momento. Vós que dirige a minha vida vem até a mim com o seu poder e me cubra a minha humilde morada e me ilumina para que eu possa conseguir o prêmio esperado, dizer o nome do jogo. Que hoje me dará o prêmio esperado para minha sorte e que vai me trazer a minha verdadeira sorte. Que as portas da sorte me abra agora e que a felicidade me invada a minha casa, se vós for preciso entrar em minha alma e ver os meus pensamentos. Esteja em suas mãos agora e sempre, veja as minhas intenções que eu tenho diante desse mundo e são as mais nobres possíveis, nesse momento de fé e amor e sempre vou visar o bem para ajudar as pessoas. Que entre a sorte e a riqueza para minha vida, humilde e sincera, em todos os propósitos, eu te peço, me mostre agora que vós está trabalhando por mim e me mostra um sinal para mim, agora meu. Senhor e amado São Cipriano, se for possível, me leva até os seus poderes e me glorifica a minha alma para que quando eu acordar se lembre de tudo que eu sonhei, venha meu amado. A tua vontade será a minha, São Cipriano. Mergulha dentro das suas energias e seja o mais forte possível, agora e sempre. Salve, São Cipriano. Eu creio, salve. Que assim seja. Amém. Amém.